Você já ouviu falar em glutamato? Muitas pessoas já ouviram falar em glutamato monossódico, que seria um aditivo químico da alimentação que poderia influenciar no nosso humor. Já ouviu falar sobre isso? Antes de te explicar sobre o glutamato, qual é essa função, o que tem a ver com psiquiatria, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todos os vídeos novos e compartilhar esse vídeo para que mais informação chegue a todo mundo. O glutamato é o neurotransmissor excitatório mais abundante do cérebro e do sistema nervoso central. Então, o que é esse excitatório? Ele tem uma função de estimular a ação dos neurônios. Então, ele é importante no processo de memorização, emoções, consolidação das memórias, super importante. E aí, como é que ele funciona? Ele tem uma ação na plasticidade neuronal, definindo como é que vai funcionar a comunicação entre os neurônios. Quando o glutamato está muito em baixa, eu tenho uma dificuldade de concentração, fadiga, falta de energia, desânimo. E o contrário também pode ser prejudicial. Então, o excesso de glutamato, quando o cérebro está em situações de muito estresse, por exemplo, num episódio de mania do transtorno bipolar, eu tenho excesso de produção de glutamato. O excesso de glutamato também pode ser tóxico para o cérebro. A gente precisa manter níveis estáveis do glutamato para uma melhor função do nosso sistema nervoso central. O glutamato, ele é sintetizado a partir da glicose e da glutamina. A glutamina é um aminoácido essencial que a gente consome na alimentação, e a glicose é o açúcar, né? Vamos dizer assim, o componente químico do açúcar. Vocês sabiam que o cérebro, ele só consegue produzir a energia a partir da glicose? Então, o que isso quer dizer? Quando a gente tem baixa glicose, eu estou, por exemplo, sem nada, eu estou há vários dias sem me alimentar. O meu cérebro, ele vai tentar de todas as formas buscar fonte na glicose. Então, é por isso que alterações no nosso sensório podem acontecer quando a gente está com baixa glicose. Então, dietas muito restritas de açúcar podem nos dar uma sensação de alteração de humor. Por quê? Porque o cérebro precisa da glicose. E sabe-se através dos estudos que o glutamato tem uma relação direta com o nosso pâncreas. Então, ele regula a produção da insulina. E a insulina é um hormônio que faz com que a nossa glicose, que a gente consome, entre na célula. E como a glicose é super importante para o cérebro, essa relação entre glutamato e insulina é importante para o controle da sinapse, do aprendizado, da memória, das emoções. Então, o glutamato é super importante. Além de tudo, ele é um precursor do GABA. E eles se equilibram, já que o glutamato é excitatório e o GABA é inibitório. Então, para resumir, glutamato, neurotransmissor excitatório mais abundante do sistema nervoso central, relação com a glicose, necessário para o processo de aprendizagem, memória, plasticidade neuronal e diretamente relacionado com o GABA. Não pode estar em excesso, não pode estar em falta. Ficou com alguma dúvida? Já tinha ouvido falar do glutamato? Já leu sobre glutamato monossódico? Comenta aqui embaixo, deixa a tua dúvida e não se esquece de compartilhar esse vídeo.